Aquela falta do Castan, não tinha nem amarelo, né Nilson? Não tinha nem amarelo. Foi direto vermelho. Direto vermelho. Agora sim, eu acho que o Castan, ele não vê o Douglas, ele tá olhando pra um outro lado. Ele poderia até dar um cartão amarelo. Aí ele poderia avaliar, mas ele achou que foi realmente pra agredir o goleiro. Portanto, gostou amarelo. Ele poderia ter dado um amarelo, ele deu vermelho, ele poderia ter dado um amarelo porque o jogador, o Castan, ele tá olhando pro lado, ele não tá olhando pro goleiro. E o Douglas vai na bola ali, ele atinge o goleiro Douglas. Mas o gol é um absurdo ter marcado o gol desse.